Irmão Supermercados informa, dentro de 5 segundos, TJS Aquele abraço a você que nos acompanha pela Sistec Aqui você tem a melhor informação, está no ar o TJS De olho agora em alguns dos destaques de hoje Motociclista bate em traseira de automóvel em Caratinga e fica ferido Armas, dinheiro e drogas apreendidos e 4 pessoas presas Operação Tsunami, no Vale do Rio Doce, tem balanço positivo? Homem tenta assaltar vítima que estava na calçada e acaba preso em Caratinga Polícia Militar lança em Caratinga, terceira fase do projeto Guardião De monitoramento eletrônico contra o crime Condutor de moto dá de cara com a PM ao fazer manobra arriscada Bate em carro estacionado e é detido em Caratinga E veja também, contagem regressiva Urnas para eleições municipais chegam a Caratinga Estes e outros assuntos você acompanha comigo em 2 minutos aqui no TJS Está começando, até já! Olá, já estamos de volta com o TJS, vamos em frente O motorista escapou por pouco da morte na manhã desta quinta-feira Quando a carreta que ele conduzia caiu em uma ribanceira em Santa Rita de Minas O acidente foi em uma estrada rural, no ponto conhecido como Serra da Deia O condutor pulou da carreta antes que ela capotasse Ele foi socorrido e levado para atendimento médico por terceiros Queixando-se de dores no tornozelo A cabine do veículo ficou toda amassada Não foi informado que pode ter causado o acidente Foi presa nesta quarta-feira pela Polícia Civil em Ipatinga A mulher que era foragida da Justiça do Espírito Santo Ela teria participado de um assalto a banco naquele estado Segundo o informado, todos os outros envolvidos no crime já foram presos A mulher agora capturada, de 36 anos, estava residindo no bairro Canaã Onde também trabalhava em um comércio Segundo a Polícia Civil, a prisão da foragida se deu Graças à colaboração entre os setores de inteligência Das forças policiais de Ipatinga e do Espírito Santo E um motociclista foi detido por direção perigosa Na noite desta quarta-feira em Caratinga Após desequilibrar-se e bater em um automóvel estacionado Na Avenida Catarina Simini, na área central da cidade O desequilíbrio foi porque ele se assustou ao se deparar com uma viatura da Polícia Militar No exato momento em que fazia a manobra conhecida como Grau Aquela de empinar a moto O condutor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil E a motocicleta apreendida, encaminhada ao pátio credenciado Chegaram a Caratinga nesta quinta-feira as urnas eletrônicas Que serão usadas nas próximas eleições municipais na comarca São mais de 500 As urnas chegaram aos cartórios eleitorais de Caratinga logo pela manhã Trazidas em um caminhão dos Correios São 518 equipamentos Que serão distribuídos entre a primeira e segunda zonas eleitorais da comarca Para as eleições que escolherão o prefeito, o vice e os vereadores na região Na zona 71, a gente está recebendo 265 urnas eletrônicas Que serão utilizadas em parte do município de Caratinga Em Bé de Minas, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas e o Baporanga Esse procedimento é realizado a toda eleição O caminhão que transportou as urnas eletrônicas de Belo Horizonte até Caratinga Veio lacrado, equipado com rastreadores e monitorado pelas polícias militar e rodoviária Os equipamentos foram enviados de Belo Horizonte Direto do Centro de Apoio do TRE-MG Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais Uma das etapas do processo eleitoral É o carregamento das urnas com os dados e imagens dos candidatos A carga das urnas também, ela vai ocorrer do período de 21 de setembro a 29 de setembro Ainda não está marcado, mas vocês vão ser avisados na época Vocês podem acompanhar Algum partido político que se interesse pelo processo pode acompanhar É bem como se fosse uma audiência pública É aberta ao público Antes ainda de serem colocadas nas sessões de votação As urnas serão deixadas à disposição dos mesários que trabalharão nas eleições para treinamento O treinamento de mesários, no caso da zona 71, ele vai começar no dia 2 de setembro Ele vai se estender até o dia 14 de setembro E no dia 16 a gente vai fazer o treinamento com o pessoal de apoio O chefe de cartório destacou que os procedimentos envolvendo as urnas antes do dia da votação Garantem a transparência e o funcionamento seguro dos equipamentos Todo esse processo de lacração, de verificação de dados da urna antes da eleição Procedimento de auditoria durante a eleição Tudo isso aí pode ser acompanhado pela população Para dar transparência ao processo Este ano foram contratados 95 caminhões para o transporte das urnas até o interior do estado Que terão percorrido mais de 71 mil quilômetros ao final do processo São mais de 48 mil urnas que estão sendo disponibilizadas Falando em eleições, escute essa 41 cidades mineiras terão apenas um candidato à prefeitura no pleito deste ano O número mais que dobrou na comparação com as eleições municipais passadas O município de Santana do Riacho, na região central do estado, abriga o Parque Nacional da Serra do Cipó E tem no turismo gerado por essa joia natural a principal fonte de receitas Recursos que garantem serviços públicos para os 5.503 habitantes residentes aqui Nas eleições deste ano, os eleitores da cidade vão ter apenas uma opção De quem vai gerir esses serviços a partir de 2025 O atual prefeito, Fernando Burgarelli, o Fernando da Farmácia, não tem concorrência Nenhum outro cidadão registrou candidatura à prefeitura de Santana do Riacho A mesma situação se repete em outros 40 municípios em toda Minas Gerais Mais que o dobro das eleições anteriores O maior deles em população é Corinto, com pouco mais de 23 mil habitantes A menor é Pedro Teixeira, na Zona da Mata, com 1.810 Um contraste com o maior colégio eleitoral do estado, Belo Horizonte Que neste ano tem 10 chapas registradas Bom Despacho, em Patinga, também tem uma dezena de candidatos cada 422 cidades, quase metade do total, terão apenas 2 candidatos à prefeitura A decisão de registrar ou não uma chapa depende muito do lado financeiro O fundo eleitoral, que é muito alto, mais de 5 bilhões de reais Está concentrado nas cidades maiores Fazendo com que, então, nas cidades pequenas Os candidatos tenham que arcar com os custos de campanha E isso, às vezes, inviabiliza a disputa A regra é simples e clara Em cidades sem segundo turno, basta receber a maioria simples dos votos válidos Excluindo os brancos e nulos Portanto, em cidades com candidatura única, basta apenas um voto Que pode ser o próprio voto da candidata ou do candidato Cenário improvável seria o candidato não votar nem nele mesmo O que obrigaria nova eleição na cidade Para o cientista político, a falta de concorrência limita a inovação nas políticas públicas A gente pode fazer uma analogia com uma fábrica de carro O que seria de uma marca X se não houvesse inovações feitas por outra Na política, a mesma coisa O eleitor precisa de ter ofertas, de ter alternativas Para que as elites políticas possam melhorar cada vez mais E entregar melhores políticas públicas Veja a seguir Polícia Militar Lança em Caratinga Terceira fase do Projeto Guardião De monitoramento eletrônico contra o crime Você por dentro dos fatos, você aí acompanhando o TJS Vamos em frente Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira em Caratinga Ao tentar furtar fios de energia de uma residência da cidade O indivíduo pulou o muro da casa no bairro Dário Grossi Para praticar o crime Mas o morador acordou com o barulho e chamou a polícia O ladrão foi pego pela PM do lado de fora do imóvel Com 10 metros de fios elétricos já cortados Que ele ia levar para casa, né? Retirados no espaço compreendido entre o padrão de energia e a residência Para cortar os fios, ele usou uma faca de serra de cozinha Que foi apreendida O criminoso de 33 anos já possuía passagens pela polícia Por uso, consumo e tráfico de drogas, além de furto A polícia militar de Caratinga lançou nesta quarta-feira em sua sede A terceira etapa do projeto Guardião de monitoramento eletrônico contra o crime Nessa fase, mais 25 câmeras de vigilância de última geração Foram instaladas na cidade e também no distrito de Sapucaia O sistema é capaz de identificar até mesmo placas de veículos à distância Facilitando a fiscalização daqueles irregulares E a localização dos que forem produtos de furto ou roubo O projeto Guardião é visto como um importante reforço no combate ao crime em Caratinga Bom dia a todos, para a gente é uma oportunidade ímpar de estar expondo a respeito desse projeto Ele nasceu em novembro de 2022 Na época, o comando estava o Tenente Coronel André Que agora se encontra na cidade de Belo Horizonte Esse projeto, durante esse período, já foram mais de 170 câmeras Que foram já instaladas Agora, nessa terceira fase, já são mais de 25 câmeras Agora, 14 postes também que estão sendo instalados Então, tem um papel fundamental, extremamente importante Mas por mais que nós desejássemos, evidentemente não tem como estarmos em todos os lugares Ao mesmo tempo, então não há essa onipresença da Polícia Militar Mas acaba que essas câmeras, esse sistema, são os nossos olhos Então, os olhos que nós não temos ali de forma física, por meio do nosso policial Então, esses equipamentos, eles acabam nos auxiliando, assim, de forma suplementar Justamente, sendo um grande auxílio na nossa atuação policial Autoridades civis e militares prestigiaram o lançamento da terceira fase do projeto Guardião em Caratinga O programa é executado com recursos de emendas parlamentares de deputados Do próprio batalhão e da vara de execuções criminais da comarca Estes advindos de sentenças aplicadas a réus A vara de execução penal e o fórum, como todos os magistrados Eles apoiam esse projeto desenvolvido pela Polícia Militar Especificamente no Sexagem 2º Batalhão de Caratinga A cada etapa, o fórum teve a oportunidade de destinar recursos para aquisição de equipamentos Essa última etapa foram destinados aproximadamente 177 mil reais E, englobando as três etapas, foram 350 mil reais para aquisição de equipamentos Para dar suporte à ação da Polícia Militar em toda a nossa região Lembrando que, especificamente no que se refere à execução penal Além do combate à criminalidade, todo esse equipamento Ele auxilia na fiscalização daqueles que estão em cumprimento de pena Que esses recursos, então, eles são fundamentais para que esse projeto tenha andamento E, assim, há todo um esforço para que não seja paralisado nisso Não seja encerrado, justamente, só nessa fase Mas que ele prossiga e que a gente consiga ainda fazer novas instalações Novos pontos, então, cobertos Aumentando, justamente, essa rede de proteção do município Dos municípios também vizinhos, que fazem parte da área de atuação da nossa unidade Do 62º Batalhão E para aumentar a segurança pública em todas as localidades As novas câmeras do projeto Guardião já estão em operação Tendo sido integradas à central de monitoramento Existente no centro de operações da Polícia Militar em Caratinga Um esquema milionário de sonegação de impostos na indústria da carne Está sendo combatido em Uberaba, no Triângulo Mineiro O crime vem sendo investigado por uma força-tarefa composta pela Promotoria de Justiça de Uberaba Coordenadoria Regional de Defesa da Ordem Econômica e Tributária E Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO Com acompanhamento do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais O CIRA-MG Nesta quarta-feira, cumprindo o mandado judicial A Força-Tarefa executou buscas e apreensões em residências empresários da cidade Suspeitos de envolvimento nas fraudes A Operação Castelo de Vento resultou no sequestro de três veículos e sete imóveis Na apreensão de quatro milhões de reais Dois milhões estavam escondidos no fundo falso do porta-balas de um carro O principal alvo da operação tem dívidas de aproximadamente 12 milhões de reais Junto ao fisco estadual As investigações apontam que ele estaria utilizando laranjas Para movimentar recursos e ocultar patrimônio Na primeira fase da Operação Castelo de Vento, em 8 de maio Até armas e munições foram apreendidas Com cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva E 18 mandados de busca e apreensão Desmantelando parte importante do esquema criminoso O tempo seco e de muitos ventos tem favorecido a propagação de incêndios em Minas Gerais Onde mais uma área de proteção ambiental vem sendo atingida O Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, na zona da Mata Mineira E que ocupa o extremo norte da Serra da Mantiqueira Em terrenos nos municípios de Araponga, Fervedouro, Miradouro, Ervalha, Selicita, Pedra Bonita, Muriaia e Divino Está pegando fogo desde domingo último Uma força-tarefa com 35 combatentes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, brigadistas do Instituto Estadual de Florestas e voluntários Está empenhada no combate às chamas O Parque Estadual da Serra do Brigadeiro é uma das mais importantes reservas naturais de Minas Abrangendo importantes nascentes que compõem as bacias hidrográficas do Rio Doce e do Paraíba do Sul Também abriga espécies raras de plantas, ainda não catalogadas pela ciência E outras já conhecidas, como orquídeas, samambaias, líquens, bromélias, variedades de gramíneas, arbustos e cactos, dentre outras espécies A fauna é composta por animais como sussuarana ou puma, jaguatirica, macaco prego e um muriqui O maior primata das Américas, ameaçado de extinção Veja a seguir, motociclista bate em traseira de automóvel em Caratinga e fica ferido Música O motociclista ficou ferido na manhã desta quinta-feira ao colidir na traseira de um automóvel Na Avenida Professor Armando Alves da Silva, nas remediações do supermercado Marte Minas Segundo o apurado, a condutora do carro reduziu a marcha por causa de um caminhão Que seguia devagar à frente dela para acessar um comércio Quando recebeu o impacto da moto, que vinha em alta velocidade Com um choque, o motociclista caiu no chão Ele foi conduzido para atendimento médico, queixando-se de dores na perna esquerda A motorista do carro não se feriu, mas o veículo dela teve a lataria arranhada e um pneu furado E um veículo sem motorista causou grande destruição em uma casa Na noite desta quarta-feira, em Governador Valadares Segundo o informado, o carro desceu a rua desgovernado até atingir a cozinha do imóvel Após o choque, o veículo ficou preso ao concreto, com a parte da frente dentro da casa Móveis da cozinha, utensílios e parte do telhado ficaram destruídos Felizmente não havia ninguém no local, no momento do acidente Presume-se que o automóvel tenha sido deixado estacionado na parte alta da rua Por ser um motorista, que não o teria engrenado E foi encerrada nesta quarta-feira, no Vale do Rio Doce Mais uma etapa da Operação Tsunami Executada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais FICO-MG, da Divisão de Governador Valadares Composta por policiais civis, militares e penais O balanço da operação, realizada na localidade de Capitão Andrade, foi positivo Três armas de fogo, drogas e dinheiro apreendidos e quatro pessoas presas A ação foi necessária devido ao aumento acentuado do índice de criminalidade em Capitão Andrade Devido à disputa por territórios entre organizações criminosas locais A primeira etapa da Operação Tsunami foi feita em julho último em Maiu Mirim Também com apreensões de armas, drogas e dinheiro Os investigados vão responder pelos crimes de tráfico de drogas Associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo Se condenados, as penas somadas podem chegar a 28 anos de reclusão E o homem foi preso em Caratinga nesta quarta-feira Após tentar assaltar uma pessoa no centro da cidade O crime aconteceu em plena tarde A abordagem do criminoso foi feita a um senhor de 58 anos Que estava parado na calçada em frente a um hotel na rua João Pinheiro O homem de 41 anos se aproximou de sua vítima portando um objeto contundente E com o rosto coberto, tentando tirar-lhe a carteira que estava no bolso O senhor reagiu segurando o instrumento com o qual estava sendo ameaçado O que fez o ladrão fugir Após rastreamento e com as características do indivíduo A polícia militar efetuou a prisão dele Pouco depois da tentativa frustrada de roubo Ainda com as roupas usadas no crime E com o objeto com o qual havia amedrontado a vítima O indivíduo foi conduzido até a delegacia de polícia civil Em Ponte Nova, na Zona da Mata, um homem foi preso nesta quarta-feira Acusado de ter colocado fogo no apartamento da ex-companheira dele O motivo, adivinhe, seria porque a mulher, de 23 anos, não queria reatar o relacionamento com ele Segundo a polícia, o suspeito, de 21 anos, teria ateado fogo em pertences da vítima Dentre eles, um colchão de casal, um sofá e um fogão A ação de bombeiros impediu que o fogo se alastrasse para outros apartamentos do prédio Ninguém se feriu E nós estamos já nos despedindo por hoje Fim de mais este TJS Obrigado por ter nos acompanhado Forte abraço e até mais Fim de mais